O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Meus caros internautas, aqui na Central a gente já trouxe pra vocês diversos vídeos falando sobre os banimentos mais bizarros dos streamers que a gente tem hoje em dia na internet. Sério, a gente tem uns bans tão estranhos, tão bizarros, tão fora da caixinha que, cara, é sempre divertido saber que esses streamers estão fazendo alguma cagada fenomenal e recebendo ban por isso. Mas, sério, o ban de hoje é tão irônico, é tão fora, sabe, fora do padrão que você pensa, mano, não é possível que isso aconteceu. Porque, galera, quem fala com vocês é o Lá na Central e agora eu, vamos explicar pra vocês a história, que é exatamente isso que está no título, galera. Um streamer gay foi banido por homofobia. Ah, não, mano, eu não consigo entender, velho, como é que chega num ponto desses, velho? Que bizarro, né? O que aconteceu? Eu queria entender uma coisa, tipo, o cara é gay e foi banido por homofobia. Então quer dizer que um cara negro pode ser banido por racismo contra negro. Eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse vídeo. Mas, Lá, passa essa história e depois a gente vai debater sobre isso, porque eu acho que é um dos bans mais absurdos e injustos que eu já vi nessa plataforma, velho. Na moralzinha, velho. Não faz o menor sentido, galera. Não faz o menor sentido. Você vai entender por quê. A gente vai passar as informações, vai passar a história pra você entender tudo. Antes da gente explicar a situação, eu só te convido primeiramente a se inscrever aqui na Central, e clicar no sininho de notificações, assim você não perde um dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, a história de hoje é com o streamer da Twitch, ele que é também um rapper e também um estilista. Meu Deus do céu, o cara faz tudo. Meu Deus. Não, o cara é multi-uso, né, velho? O cara é um bom bril, mano. Esse, que é o Pity Plastic, ele que é um streamer LGBT, né, ele é abertamente LGBT. E o que aconteceu foi que ele foi banido da Twitch por homofobia, cara. Homofobia. O que aconteceu foi que, de acordo com ele, olha só, de acordo com ele, ele estava em uma das suas live streams, e aí alguém foi no chat, tá ligado? E ficou xingando ele, tá ligado? Ele foi vítima de homofobia. E, de acordo com ele, o que aconteceu foi que a Twitch baniu ele porque tinha um chat homofóbico, tá ligado? Tipo... Tá, então quer dizer que ele foi banido e o motivo desse ban foi homofobia. Então o streamer gay foi banido pelo motivo de homofobia. Basicamente foi isso, tá, galera? Porque o chat dele estava com homofobia. Só que, tipo, não era ele que tinha que ser banido por homofobia, porque ele não estava movimentando ódio contra outras pessoas. Ele estava sendo o alvo do ódio. E aí a Twitch foi lá e baniu ele porque o chat dele estava tóxico. Que? É muita ironia isso, tá ligado? Porque o cara é gay, velho. Tá ligado? É bizarro isso. E, lá, eu não sei se você concorda ou não, mas se a gente puxar um pouco na memória aí uma outra história de outra streamer, a gente fez recentemente, que é aquela streamer, a streamer Piriguete. O que acontece com ela, né? O que ela faz? Ela provoca os seus gados em live. E a live dela é totalmente mais 18, ali, com conteúdo sexual, né? Ela fica provocando, fazendo perguntas indecentes, né? E o que acontece? O chat fica inflamado, né? Fica louco. E o que acontece? Ela levou um ban, não levou? Porque o chat dela era extremamente tóxico, e questão de mais 18, e conteúdo impróprio, etc, né? Sim, porque ela fazia uma stream sexual, né? Exato. E aí o chat dela falava que iria fazer um monte de coisas com ela, e a Twitch, por não permitir o conteúdo sexual, ou baniu ela, porque o chat dela era muito sexual, né? Ela tava, tipo, compactuando com aquilo, porque ela tava fazendo parte, e também tem aquela questão de... A Twitch sempre fala que você tem a obrigação de moderar o seu chat. Você tem a obrigação de colocar, pelo menos, pessoas que consigam moderar um pouco isso pra amenizar algum dano de conteúdo adulto, etc. Concordo totalmente com a Twitch nessa questão. Só que nesse caso aqui, me fala o que esse cara fez. Tipo, o cara é gay, foi banido por homofobia, mas quem tava sendo homofóbico era o chat dele. Mas, tipo assim, tá, beleza. Ele deveria ter moderado, sim, mas, porra, você deu bão no cara por isso. Eu achei injusto, sinceramente. No caso da outra streamer, eu acho que foi muito justo porque ela tava compactuando. Nesse caso aqui, velho, tudo bem que ele tem que moderar também, mas, cara, isso aqui foi um ódio contra ele. E, aliás, que hoje, no Brasil, isso já é crime, né? Vamos falar a real. Então, mesmo que você não goste de gays, não concorde com isso, dane-se. É crime, tá ligado? Se você falar alguma coisa, você vai preso. Então, mano... Isso não tem essa. Não tem opção. Você pode ser obrigado a respeitar. Exato. Obrigado. Então, assim, eu achei totalmente injusto porque o cara não tava compactuando com isso e foi uma coisa muito irônica, velho. É tipo... Vou dar outro exemplo. Já pensou lá? Se você é roubado e você vai preso porque foi roubado? E não o cara que te roubou? É tipo isso. Ah, não, velho. É exatamente isso, tá ligado? Não faz o menor sentido. A Twitch tá maluca. Deu a louca na Twitch. O próprio Peter, né? O streamer em questão, foi no Twitter e postou, né, uma mensagem falando que eu fui banido na Twitch por 40 dias. Por... 40 dias? Foi 40 dias em total, mano. E ele mandou os prints das imagens que ele recebeu por e-mail, né, da Twitch falando que ele foi banido. E aí ele falou que o primeiro ban na Twitch dele foi porque ele permitiu que um streamer banido entrasse na stream dele intencional... Não intencionalmente. Foi tipo... De alguma maneira o cara banindo conseguiu abrir a stream dele, tá ligado? Não sei como. Mas conseguiu. E aí, do nada, ele foi banido por causa disso. Tá? E aí o outro ban que é o que realmente rendeu, tipo, 36 dias, o outro ban que foi realmente grande, o outro ban foi por causa que uma mulher foi no chat da stream dele e falou, abre aspas, she loves fags, que traduzido seria ela ama viadinhos, tá ligado? E aí o que acontece? Ele é gay, ela falou que ama viadinhos, e aí por ter fags, por ter viadinho lá no chat, ele foi banido por homofobia. Tipo, o chat dele é homofóbico, logo ele é homofóbico. Tipo, mano... Não, e o mais impressionante é que também a gente tá falando de uma mensagem, pelo visto. Não era tipo todo mundo xingando ele, foi tipo uma mensagem isolada, tá ligado? E eu te pergunto, isso foi justo pra você, mano? Na minha opinião, não. E a gente vê discrepância também na questão do ban. Se eu não me engano, se eu... Você me corrige, tá lá? Porque você tava comigo naquele vídeo. Na streamer Piriguete, pelo que eu sei, ela levou ban de alguns dias, não foi? Não foi 40 dias. E por que o cara levou 40, mano? O que que tá acontecendo, velho? Não, é simples, porque ele não tem uma xereca, entendeu? É simples. Mulher na Twitch é deusa. É deusa. É deusa. Você não pode tocar nas rainhas dos gados. Agora, chega um cara, mano, pode ser hétero, pode ser gay, pode ser o papa. Se o cara falar qualquer coisa, o cara é banido. Você viu 40 dias, por quê? Porque alguém no chat falou viadinho. Olha o nível, mano. E o cara é LGBT. Então, assim, a Twitch perdeu o total noção. A moderação da Twitch é uma piada de mau gosto, mano. Eu tenho dó da galera que leva a Twitch a sério. Não, e ainda eu acho que isso aqui ainda foi robô, velho. Eu acho que nem foi uma pessoa que viu isso e foi deu ban. Eu acho que foi o algoritmo deles que tá totalmente cagado, velho. Vamos falar a real? Tá na hora da Twitch mudar isso, né? Recentemente, eles mudaram o layout da Twitch. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Mas eles estão fazendo mudanças. Por que que não aproveita e já faz uma mudança no algoritmo? Pô, troca isso aí, cara. Faz um bagulho mais justo, velho. Os caras tão levando ban por bagulhos absurdos, velho. É, absurdo, mano. Tipo, a maneira que eles tão moderando é totalmente porca, velho. Eles têm que reconsiderar tudo o que eles fazem, tá ligado? Porque senão eles perdem streamers. Por exemplo, o próprio Peter, depois disso, ele foi no Twitter e anunciou que já que a Twitch está banindo streamers por eles serem vítimas de homofobia, eu vou estar ensimando no YouTube a partir de hoje. 38 mil views nas últimas duas semanas e 300 subscribers? Jamais do que a Twitch poderia me proporcionar da maneira que eles são horríveis. Então, tipo, mano, dá pra ver que esses bans, ainda mais numa situação tão absurda como essa, vai fazer o quê? Vai fazer a galera vazar da plataforma, mano. E tá certo eles. E também tem outro exemplo, né? Lembra da streamer recente que a gente trouxe também que foi banida por estar usando um fórum? Então, tipo, se você tá usando o 4chan, se você tá usando o Reddit, algum algoritmo ir lá e falar não, você aqui tá usando um site que contém conteúdo adulto, mas você não tá acessando esse conteúdo porque esses Reddits, etc, você tem conteúdo adulto, mas também tem não conteúdo adulto. E aí ela tava acessando o não conteúdo adulto e tomou ban só por causa do nome do site. Então, assim, tá totalmente errado. Os caras tão dando bans por motivos que não tem nada a ver. E aí tem o favoritismo. A gente trouxe aqui a história da mina do gato, por exemplo. Mano, ela não levou ban e ela tava dando vodka pro gato em live. Mas aí o cara que tá acessando um fórum, o cara que sofreu homofobia, né? Eu não consigo acreditar nessa história ainda, mas na moral, isso aqui tá... Isso aqui deve ser mentira. Eu não acredito. O cara vai lá, sofre homofobia e aí a Twitch bane ele por... ele, tá ligado? Tipo, ao invés de banir a pessoa foi homofobia, não, ele bane ele. Eu não consigo mais compreender, mano. Essa plataforma é uma piada. Vou usar aquele exemplo do negro. Tem um streamer negro. O chat começa a ser racista com ele. O que acontece? O streamer vai levar ban ou as pessoas que estão sendo racistas vão levar ban? O streamer vai levar ban, tá ligado? É, exato. Depender da Twitch. Não faz o menor sentido, velho. Mano, não faz sentido, cara. Mano, isso daqui pra mim é só mais um absurdo, né? Na lista, né? Na lista de colecionáveis de absurdos que a gente já viu aqui na Twitch. É impressionante porque você pega, tipo, poucos meses, cara. Poucos meses que a gente tá trazendo notícia aqui de streamer bizarro, cara, olha só a quantidade de bans injustos e bizarros que a gente já viu acontecendo. E mais ainda, olha a quantidade de não-bans que alguns mereciam não receber. Tipo a mina do gato. Tipo a... Tá ligado? Tipo a mina vai lá, joga o gato, dá vodka pro gato, não é banida. O cara sofre uma fobia, leva ban. A mina abre o 4chan, leva ban. Não entendo, mano. Não entendo. É, o complicado é que a Twitch ainda é o padrão, né? É a líder de mercado. É muito difícil você bater a Twitch porque ela tem o layout melhor, as pessoas ainda, a maioria dos streamers estão lá, apesar de tudo isso. Mas é complicado, velho. É tipo aquele relaxamento que as líderes de mercado têm, né? Se você tá na frente, você relaxa. Tipo, ah, eu tô na frente mesmo, dane-se. Enquanto não acontecer uma concorrente, vai ficar assim. É que nem o YouTube. O YouTube não tem concorrente, faz o que quer, né? Exato. O que resta agora é esperar, né? Que eles abram os olhos e comecem a moderar melhor a sua plataforma. Ou é aquela coisa que a gente tá vendo de pouquinho em pouquinho a galera vai começar a sair e aí se prepara, cara. Porque as outras plataformas estão tentando crescer. A Twitch ainda é a líder disparada, mas, mano, tem mercado aí, cara. E se eles não abrirem os olhos, eles vão se ferrar porque vão perder diversos criadores de conteúdo por bobeira. Então, assim, essa história de hoje que a gente viu, galera, é simplesmente absurda. É absurdo. O cara sofre homofobia e é banido por homofobia. É uma plataforma que tá totalmente despreparada pra esse público e na boa, velho. Eu acho que isso aqui só mostra o quão cagada tá a Twitch recentemente. Bem, de qualquer maneira, agora que você entendeu essa história por trás do band por homofobia, né, nele que é um streamer gay, eu pergunto pra você qual que é a sua opinião em relação a esse band? Ele de fato é totalmente injusto ou tem algum tipo de motivo pra a Twitch ter de fato banido ele? Tenta explicar isso. Dê a sua perspectiva pra gente e bora debater sobre essa notícia bizarra, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. valeu!